Música Olá amigos, aqui do Lembranças com Água na Boca! Prato hoje colonial, tudo a ver com a fazenda aqui, sabe? Essa propriedade já teve 80 casas na colônia, nos tempos em que tudo isso que você enxerga, que a gente mostra para vocês, que hoje é soja, milho, esse tipo de cultura, tudo isso aqui foi café, sabe? Daqui onde a gente está, a gente vê ali, Bela Vista do Paraíso, enxerga ali o Trevo da Varta, a visão vai longe, isso aqui era um mar de café. Hoje eu vou falar de um lugar, quem não conhece, em Curitiba, um dos distritos de Curitiba, chama-se Santa Felicidade. Esse lugar é um lugar onde tem uma comida colonial italiana excepcional, a mesma comida que era feita aqui, na colônia aqui, também eles passaram a fazer lá, uma gastronomia deliciosa, sabe? Que veio com origens, caldos, sabe? Uma origem de caldos, uma origem de hábitos, de tempo de cocção, que eles trouxeram da Europa, sabe? Daquela, daquela, da gloriosa culinária italiana, veio para aqui, feito com mais rusticidade. Então esse aqui eu chamo de Rio de Santa Felicidade, pelo seguinte, naquelas nossas idas para a praia, ou até mesmo, não precisava ir para a praia, podia ir para Curitiba mesmo, lá no restaurante, o que acontece? Vem o frango, o cara recebe o frango inteiro, pega aquele frango inteiro, tira os pedaços melhores, sabe? Coxa, o quadril, o peito, a asa, faz pratos diferentes com esses aí, com esses aí. Tinha o peito, o frango pressado, o frango da pedra, o frango a passarinho, a asinha, alho e óleo, e aí ficava a carcaça. Essa carcaça era cozida com os talos da salsinha, com tomate, com pimenta, com alho, com cebola, e daí se fazia um caldo excepcional, se desfiava o frango. E a partir daí, então, fazia-se um arroz, que era o risoto de Santa Felicidade. Isso aí a gente comia com queijinho curado, ralado, por cima. E ia chegando lá aquele friozinho, o nariz já ia sentindo aquele perfume, daquele risotinho vindo quente na mesa, sabe? Vinha ele quentinho, com pulenta, com frango frito, e a gente comia ele se fartar. Vamos lá então, o que eu tenho aqui? Aqui, eu tenho os pedaços do frango, que eu vou separando, as carcaças, tá? Eu vou fazer na minha casa, eu faço lá, a coxa sobre coxa, o peito, a asinha, e eu vou guardando, ó, o pescoço, ó, a carcaça, ó, o quadril dele, sabe? Até tem gente me perguntando de onde tira a ostra, daqui de cima, desse pedaço da carcaça aqui, esse pedaço de carne aqui é a ostra do frango. Porque eu vou tirar certinho pra mostrar, tá? Isso aqui eu vou fazer o quê? Vou dar uma boa refogada, pra trazer sabor, sabe? Então, uma boa quantidade de azeite, antes de pôr os demais ingredientes. Vou dar uma boa fritada na pele do frango, até aumentar o fogo. E isso aqui, com bem pouquinho sal, ó, com pouquinho de sal, eu vou dourar, bem dourado, tá? A cebola não pode, por quê? Porque se a cebola ficar queimadinha, e vai boiar, e vai ficar todo pintadinho de preto no nosso arroz, isso não pode acontecer. Ó, eu tenho aqui, ó, pra derreter também, um bom pedaço da gordura do frango da galinha caipira, ó. Ah, vou pôr ele aqui pra derreter também, isso aqui vai ajudar a saborizar muito, tá? E os miúdos, ó, fígado, moela e coração. Vamos dizer, eu vou levar o quê aqui? Pelo menos uns 10 minutos, refogando, até ficar bem dourado. Não precisa copiar essa receita, hein? Tá vendo esse link aqui? Você pode entrar nele, ou aqui na descrição do vídeo, e você recebe a receita aí, agora, do jeitinho que tá aqui, no nosso caderno de receita. Bom, tá aqui então, ó, muito bem refogado, tão vendo, ó. Já passando do refogado pra fritura, né? Aí já tem que tomar cuidado, tá? Então tá muito bem refogado, vamos lá, aos demais ingredientes. Hã? Tomate, bem maduro, sem semente, cortado em cubinho, pequenininho, pra pele não atrapalhar. Tá? Tomate, cebola, alho, vou pôr os dedos inteiros, que vai na pressão, vai derreter, manjericão, os talos da salsinha, a salsinha picadinha, tá ali, os talos estão aqui. Agora, água, até cobrir. Assim, vou tampar, e assim que pegar pressão, vou marcar aí, 20 a 25 minutos, pra cozinhar, muito bem cozido. O que a gente tem aqui, então? olha, depois de cozido o nosso caldo, tirei o frango, olha o que que fica aqui, ó. A essência, tá? Tomatinho, manjericão, alho, cebola, tudo já derretendo, ou seja, tudo que o arroz precisa, tá aqui. Vamos pegar a colher aqui, ó. Vamos ver como é que tá esse caldo. Putz! Gente do céu, tá... tá uma delícia, sabe? Não vai precisar pôr mais nada, é só cozinhar o arroz nele, tá? Hum! Tá muito gostoso. Logo, logo, nós vamos fazer um capelete em brodo, vamos ter que repetir a sequência, não é verdade? Um brodo de galinha, maravilhoso, hein? Comida gololinha italiana, brodo de galinha, onde vamos cozinhar o arroz. Tá aqui, ó, a moela, bem cozidinha, tão vendo, ó? Moelinha, fígado, tudo bem cozidinho. E se a gente pega aqui o pescoço, por exemplo, olha só, bem cozido, facilidade pra retirar a carne. Não vou pegar tudo isso aqui, vou tirar toda a carne, picar os miúdos, separar os ossos, e aí, a gente volta pra fazer o nosso arroz. Que delícia de risoto que nós estamos fazendo lá, hein? Risoto bem clássico com caldo e tudo, né? Enquanto a gente faz lá, vamos fazer mais um prato legal aqui pra vocês, esse prato aqui, é de lembranças com água na boca mesmo, eu gosto muito de comer ele até hoje. A gente frequentava muito clube, né? E também tinham os bares, né? Da cidade, os botecos da cidade, mas a gente frequentava o Canadá, frequentava o country, o arel, pra beber, e... na época, os pratos com franguinho, né? Um franguinho picadinho, e frito na hora, sempre foi muito bem apresentado. Em todos os bares da cidade, mais os bares do clube, eu me lembro mais, porque a gente ia fazer exercício no clube, a gente vivia no clube, né? A gente não tinha celular. Imagina, que a gente falava pra mãe da gente, ah, tô indo pro clube, ela falava, ó, seis horas em casa, hein? Então você sabia que seis horas tinha que chegar em casa, tá? Mas tinha uma conta lá, meu pai deixava um limite pra gente gastar, porque você se arrebentava de fazer exercício, nadava, jogava bola, jogava basquete, jogava tênis, fazia de tudo. Brincava na piscina, pega, pega, tudo, né? ali no clube, o pau torava. E aí, antes de ir embora, você chegava e pedia um franguinho, a passarinha. Eu tô falando também, cheira a boca d'água de aquele franguinho, deliçoso, uma hora salpicadinho com a salsinha ou com uma cebolinha. Ou quando a gente saía no sábado ou no domingo cedo pra jogar bola, meu primo abandinho acordava, a gente acorda, acorda, hoje tem bola, hoje tem bola, a gente acordava cedo, de madrugada, partia, mal é mal, tomava o café e ela jogava uma, duas, três partidas, ia jogando a manhã inteira. Quando saía de lá, ia pra um bar tomar uma cervejinha e aí pedia um franguinho e passarinho. Os barzinhos de todas as vilas, de todos os bairros da cidade tinham um bom franguinho e passarinho. Era um hábito, né? Comer uma delícia de um franguinho e passarinho. Não é muito fácil fazer, dá um certo trabalho, porém, era um clássico. Além do que, eram épocas em que o frango era picada inteira a passarinho. Pedacinhos realmente pequenos, o cara guardava isso aqui no plástico, deixava aquilo marinando lá. Na hora que você pedia, dava uma escorrida, jogava naquela gordura quente, fritava o frango a passarinho, chegava até a dar uma pururucada na pele. A gente queria essa pururucada mesmo, não é verdade? mas, porém, agora, com o tempo, usando tecnologia, facilitando a vida, até utilizando muito menos gordura, nós vamos fazer esse clássico para vocês. Mas nós vamos fazer de sobrecoxa de frango e vamos fazer na airfryer. Lógico que tem alguns truques para dar um acabamento bacana e ficar bem gostoso também. Então, hoje nós vamos fazer um frango a passarinho, que vai ser uma sobrecoxa, e vamos fazer também uma batata rústica, porque eu gosto de cortar a batata com casca, tá? Na airfryer, para ficar completo, prato completo, frango a passarinho com batata. Para fazer essa nossa sobrecoxa de frango a passarinho com batata na airfryer, o que vamos precisar? Vamos precisar sobrecoxa, eu corto a sobrecoxa, além de eu fazer um corte na beirada dela, eu corto em três, tá? Eu quero um pedaço a passarinho, só no meio não dá passarinho, tá? Fica grande, sobrecoxa, hoje em dia, é muito grande. Então, eu preciso dela, eu vou utilizar a batata, que eu cortei em cubos assim, né? Com a casca, vai ficar uma batata mais rústica. Vamos precisar de ketchup, um pouco de açafrão, pimenta calabresa seca, um pouco de amido, salsinha bem batidinha, sal e pimenta. Não precisa copiar essa receita, hein? Tá vendo esse link aqui? Você pode entrar nele, ou aqui na descrição do vídeo, e você recebe a receita aí, agora, do jeitinho que tá aqui no nosso caderno de receita. Bom, vou começar temperando então. Como nós vamos temperar? Começar temperando o frango, O frango, assim que eu corto, eu coloco um pouco de vinagre, tá? Então, já está aqui com um pouco de vinagre. A batata, a mesma coisa, eu corto e coloco um pouco de vinagre pra ela não escurecer. Até porque a gente faz essa conversa toda no começo do programa, se eu deixar, tá? Então, põe um pouco de vinagre, pro frango é muito bom pro cheiro e pro gosto. E pra batata é muito bom pro gosto e pra não escurecer. Vamos lá, vou pôr aqui, na batata, pimenta do rei, sal, vou pôr uma boa quantidade de sal, açafrão, que vai ajudar a dar uma cor bem bonita, e um pouco, ó, de amido, de milho. Vamos mexer isso aqui muito bem mexido. Aí, já está mexido, bem esparramado. Vamos deixar ela aqui. E agora, vamos lá temperar a nossa sobrecoxa de frango. Ah, vocês viram, já falei que eu cortei pequeno, é pra cortar pequeno, tá? É passarinho. Claro, não corta só no meio que fica grande. Sal. Pimenta calabresa seca, eu vou usar, adoro. Como é que é? Gosta arredinho? Gosta arredinho. Vamos pôr mais. E ketchup, ó, uma boa colherada aqui de ketchup. Isso aqui agora, vamos mexer muito bem mexido. E aí, já coloquei aqui, ó, o frango embaixo, a batata em cima. Daqui, há uns 10, 12 minutos, eu vou abrir, vou olhar como é que está. Se for necessário, eu troco as posições pra dar acabamento. Vou fechar. e vou colocar aqui, então, 200 graus, 20 minutos. Quando der 10 minutos, eu vou dar uma olhada pra ver se eu preciso trocar, pra dar uma olhada no dourado, que a gente gosta que o dourado fique bem bonito. Você gosta desses utensílios que a gente usa aqui? Tudo coisa boa, tudo coisa que ajuda aí na tua cozinha. Sabe o que você encontra? No gazin.com.br. Entra lá, aí você vê as principais características de todos esses utensílios que a gente usa aqui e você ainda vai conseguir comprar com o melhor preço e a melhor condição. Gazin.com.br. Aproveita! Gazin.com.br 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 Aqui tem tudo, tem Bora comprar você também E é seguro, tem Confia, acesse, vem também É bem facinho, tem É responsivo, né meu bem? Acesse o site, vem Bora comprar você também É na Gazin que tem Vem pra Gazin você também Gazin.com.br Bom gente, é que foi o seguinte Eu dei uma olhada Precisei passar pra 30 minutos Com 15 Eu troquei A batata Tirei de cima Passei pra baixo O frango de baixo Passei pra cima Olha lá como é que tá Nosso frango aí Perfeito Como é que tá A nossa batatinha Perfeita Vou tirar daqui Colocar em travessinhas E apresentar pra vocês Olha só que delícia Refeição completa Só vou salpicar aqui Da nossa batata O verdinho Que vai Muito bem Né? Depois ela fica mais amarelinha Você joga um verdinho Fica perfeita Como é que tá a batata Vamos mostrar com a faca Pra vocês Corcantinha por fora Ó Perfeitinho o ponto dela E o nosso frango Também tá perfeito Vou pegar um aqui pra ver Ó Nosso franginho A passarinha Ficou uma verdadeira Delícia Eba que delícia Hoje tem bife Olha só Hoje vai ter um hambúrguer Com manteiga E pra fazer Esse nosso hambúrguer Com manteiga Que vamos precisar Carne moída Eu pego sempre Carne de segunda A antiga carne de segunda Que hoje é tudo de primeira Vou precisar De manteiga Alho batidinho Salsinha batidinha Umas cebolas Pra acompanhar Sal E Pimenta Não precisa copiar Essa receita Tá vendo esse link aqui? Você pode entrar nele Ou aqui na descrição Do vídeo E você recebe A receita aí Agora Do jeitinho Que tá aqui No nosso caderno De receita Começando então Pimentinha Temperar aqui Nossa carne Ó Boa dose de pimenta Gosto bem Sal E vamos misturar A primeira mistura Não precisa ser muito Misturado demais Porque vai mais coisa Feito isso Ó Alho Esse alho Gente É aquele que a gente Amassa ele Com a faca Aquela espremida Com a faca Antes de picar Manteiga É com sal É com sal É com sal Por isso Eu pus pouco sal Ali na carne E Uma boa Quantidade De salsinha Batidinha Reserva um pouco Pra colocar depois E vamos lá Isso aqui agora Vou misturar E amassar Muito bem Amassado Até homogenizar Bom gente Homogenizou Olha que liga legal Que a manteiga dá Aqui no nosso hambúrguer Agora eu faço a bola E aí Você que sabe A espessura Que você quer Só cuidado Pra não deixar O meio Muito grosso Se não vai complicar Bem trabalhadinho Com a mão Fogo baixo Devagarzinho No fogo baixo Vamos trabalhando Esse nosso hambúrguer Ele vai derreter Na manteiga Muito devagarzinho Não pode pôr gordura Na panela A gente tem a manteiga Aqui que vai derretendo Assim que ele começar A transpirar Eu vou virar E dourar o outro lado Olha só que legal Isso aqui A manteiga vai derretendo Nosso hambúrguer Vai ficando soltinho Olha o fogo Que eu estou trabalhando É um fogo bem baixinho Vai dando acabamento E vai cozinhando Nosso hambúrguer Que é um hambúrguer largo Paciência aqui Na hora de fazer Assim que ele começar A transpirar aqui em cima Que o líquido aparecer Eu vou mostrar pra vocês Eu vou virar ele Olha só gente Transpirando Tá Vem ó Nossa hambúrguer Dando uma boa transpirada Vou virar Se você quer Você pode virar Uma, duas, três vezes Quantas você quiser O importante Não deixar muito De um lado só Senão ele começa A crostar Fazer aquela crosta Tá Ó Tudo isso Nós estou fazendo Com o fogo Muito baixo E olha só Que beleza Que ficou isso aqui E aquela manteiguinha Que ele soltou na frigideira Com gostinho de alho Lógico Eu coloco em cima Eu coloco em cima dele Pra hora que a gente For comer A cebola Mais adocicada Que é a roxa Crocante Acompanha muito Mas muito bem E agora é só Não resisto né Pegar um pedaço Aqui ó Olha que delícia Pedação que eu peguei Hum Hum Que delícia Bom demais Nosso hambúrguer Já tá pronto Vamos voltar lá Pra outra cozinha Terminar O nosso risoto de frango Bom Como que nós já estamos aqui Tá nosso caldo aqui Aquecido A panela Onde vamos refogar O arroz Vamos pôr aqui Azeite Aí E o que que a gente tem O caldo Com alho Com cebola Com tomate Com todos os sabores Aí a gente tem aqui ó Os pedaços do frango Que a gente Retirou da onde? Da carcaça E do pescoço Tá? Olha quanta carne Me rendeu aqui E carne de muito sabor Inclusive A ostra Aonde tira a ostra do frango Ali de cima Do quadril do frango A ostra do frango Tá aqui junto ó Ó A ostra do frango aqui ó Ó ela aqui Ó Tá aqui junto Vai fazer parte Hã? Dos desfiados Que vão aqui No nosso arroz Tudo carne de muito sabor Porque tudo carne Muito próxima do osso Além do que O osso cozido Muito bem cozido Deixa todo aquele gosto dele Sabe? Mais as articulações Uma boa parte De colágeno Na composição Do nosso caldo Os miúdos estão aqui E o arroz Panela quente Vamos pôr esse pessoal Aqui Miúdos O frango Desfiadinho E já O arroz Isso é rendimento Isso é culinária Colonial italiana Isso é rendimento A gente tem um bom brodo E dos pedaços De pouco aproveitamento Nós vamos fazer um arroz Que dá uma belíssima Refeição Aqui agora Agora com uma boa quantidade De arroz Que eu coloquei aqui Preciso Pôr um pouquinho De sal Só o do caldo Não vai dar Então um pouco de sal Estou dando uma boa Fritada No nosso arroz E agora Vamos lá O caldo Ó Aumentei o fogo Até ferver Assim que ferver Eu vou tampar Importantíssimo aqui A gente servir Muito quente E úmido Tá Não é para cozinhar Até virar uma placa Nós vamos deixar ele cozinhar Administrando De uma maneira Que a hora que ele for Para a travessa Ele ainda tenha Caldo Junto com o arroz Então é um arroz Para a gente comer Comer de colher Tá Não é uma sopa Mas é um arroz De comer de colher Sabe Ele fica com uma boa Quantidade de caldo Ainda lá Na sua finalização Agora Só falta Cozinhar Vamos ver como é Que tá aqui A delícia Ó Perfeito Ó Com caldo ainda Mas se eu mexer Ó Ó Tá no ponto Tão vendo Só que bastante suculento Hã Não vamos mais mexer Muito mais isso aqui Ah é arroz Não esqueçam nunca disso Salsinha e cebolinha Vai aqui agora Ó Vamos colocar ele aqui Na travessinha De época né Essa é a travessa Característica Sim Mais um pouquinho Aí E agora ó Cebolinha Salsinha bem batidinha Vamos pôr aqui então ainda ó Um queijinho Curadinho Que é por ser exageros Tá É um gosto delicado Do caldo de frango Salsinha e cebolinha Sem exagero O queijo também Sem exagero E eu aqui Com a boca Cheia d'água Vou pegar aqui ó Dar uma beliscadinha Hã Que essa eu realmente Não resisto Hã Que delícia Hã Veio agora Pra boca Prato Pra você fazer Pra você E pra toda a sua família Porque o que a gente quer É que você coma bem E beba bem Pra ser muito mais feliz Aqui No Lembranças Com água na boca Música